E aí, todos bem? Meu nome é Alexandre e vocês estão no canal Controle e Confio. Sejam todos bem-vindos. Nosso canal tem exibição na TheLife, YouTube, Trovo e também na Twitch. A gente também tem Instagram. Qualquer um deles, basta digitar na busca Controle e Confio, tudo junto, que vocês vão achar a gente. Ou então os links estão aí na descrição. Estava pesquisando na Playstation Store as demos para testar jogos novos. Conhecer jogos, sempre é bom conhecer jogos. Eu gosto muito, muito de conhecer novos jogos. E vi que tem uma grande gama de demos lá, muito legais. Tem muita coisa lá que eu garanto que muita pessoa não pesquisa. Então a gente vai ver aqui hoje, vai dar só uma passada de olho e eu vou listar. A gente tem 43 jogos só na tematicação para a gente testar. Eu vou deixar tudo aí bonitinho, a gente vê o vídeo. Vocês sigam o canal e deixam curtir. Vamos ver isso agora. Vamos olhar de tela e a gente vai direto para o Playstation 4, fechou? Essa lista é só do Playstation 4. Então vamos aqui. Pronto. Deixa eu pegar o controle. Então tá aí, são demos, são jogos que a gente pode testar. É uma parte do jogo, alguma fase, enfim. E tem muita coisa legal, muita coisa. Aqui, Resident Evil. Nem sabia desse Resident Evil aqui. Tem coisa para testar legal. Vou até deixar isso aqui baixando já. De cara. Demo gratuita. Ah, essa demo aqui é só do Playstation 5. Aí já avacalhou. Mas dá para baixar? Vamos ver. Vamos testar? Só para ver quem sabe. Ué, tá. Adicionou lá a versão beta. Então fechou. A gente testa depois e vê se funciona. Mas não hoje. A gente vai fazer um vídeo inicial dele. Então aí, tem muito. Outrides está aqui. Outrides está sendo o jogo do momento. Outrides está aqui. Ghostrunner. Nightmare. Isso aqui, ó. Ease. Nossa, eu gosto muito dessa do Ease. Eu já joguei no passado. O Wonderful. O Wonderful 101. Tá vendo? Tem muito. Ó, esse Monken. Diz que esse jogo é super interessante. Eu quero ver ele depois. Blood. Esse aqui que é tipo, ó. Esse Brown Launch. Ele é tipo um Smash Bros. Aí tem uma demo gratuita dele. Olha, ele é pouquinho, ó. 1.7 GB. Mas quem está aqui? Aí, ó. Demo de PSVR. Astroboot. Lost Paradise. Valkyrie. Eu tenho esse jogo. Eu quero jogar ele ainda. Esse jogo eu tenho ele original. Tenho que jogar ainda. Apex, ó. Ipult. Alckdead. Teamfall. Ó, o Resident Evil 7 aqui, ó. A gente está num momento aí de quase saindo 8. Então você testa o 7 para ter uma ideia do que pode estar vindo. Neautomada. Recomendo muito esse jogo. É muito, muito legal. Ele tem uma pegada de RPG com briga de rua. Muito bem fita. E as músicas são lindas do Neautomada. Então testem esse jogo. Tiff. Lego. E Strider. Então está aí, gente. Isso aqui é só a lista de ação do Playstation 4. Então esse vídeo mais é para a gente o quê? Abrir o Playstation 4 e conhecer coisa nova. Essa é a dica desse videozinho. Fechou? Dá uma olhada depois. Talvez tenha algum jogo aqui que vocês nem sabiam que existiu. Então já ouviu falar e nunca testou. Cara, vem cá. Instala a demozinha rapidinha. Joga. Tem demo que te dá uma jogatina de duas, três horas. Tem demo que deixa a gente jogar muito tempo. E dependendo. Tem hora que a gente compra um jogo aí. E não joga nem isso. No jogo o jogo fica parado na prateleira. Então a gente acaba vendendo. Então joga a demo antes. Se diverte. Se você curtiu o mesmo jogo. Depois você compra. Fechou? Deixa eu virar a tela. Então fica a dica, gente. Está aí essa dica. Para a gente ver quais jogos a gente vai jogar nas suas demos. Aproveitando. Essa é a lista de PlayStation Plans de abril. Para vocês baixarem gratuitamente. Tanto na PlayStation 4 quanto na PlayStation 5. Então valeu, gente. Muito obrigado. Deixa eu curtir. Se não gostou do vídeo, comentem. Se tiver alguma dica nova, comentem aí também. Sigam a gente. Valeu. Obrigado. Fui.